Sejam bem-vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado olá olá pessoal hoje trago-vos aqui um vídeo novo vou trazer aqui uma série de vídeos da Copa Anitta um jogo de futebol muito caricato muito engraçado espero que gostem, divirtam-se bons vídeos e bons jogos e até a próxima Abraços Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?